A CIDADE NO BRASIL 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 Loury, Loury, Loury Loury, Loury, Loury Get the ball Get back, get reset Get reset, come on Stop working, don't it Eu acho que ele é o presidente, eu acho que ele é o presidente, eu acho que ele é o presidente. Eu acho que ele é o presidente, eu acho que ele é o presidente. Eu acho que ele é o presidente. Eu acho que ele é o presidente, eu acho que ele é o presidente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí 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 . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, mano! Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Agora! Descubra, pese! Descubra! 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 Peruse! Você é o meu primeiro jogador! Você pode pegar o arroz? Pode pegar o arroz? É o arroz! Pumar, pumar, pumar! Vamos lá! Vamos lá! Pumaktuyorum! Toquera! Descubra! 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 Desde cários! Tomeira, tomeira! Ela deve mais opponents! Nافira! Quando a cena! Acrescura! Alpha! Que bom! Que son! Oh! O que é a p... O que é isso? 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 Oh, meu Deus! Colasso! O que é isso? Quatro, quatro, quatro! O que é isso? Eu não estou rindo. Ei, ei! Just send your location. Send your location. Send your location. We're back in Manjaro. We're back in Manjaro again. They don't know here. I'm not here. Who's driving? Who's driving? Who's driving? No. No. What is it? What is it? What is it? No. Who is it? No. No! No. No. No, they're going to shoot. . 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 Uta ouia? E, pau! É um pau! É um pau! Ele é um pau. Ele é um pau. E a mulher é um pau. Ele tem um pau! Ele não tem um pau. Ele não tem um pau. Ele não tem um pau. Ele pode pegar ele de cima. Ele está bem. Ele está bem. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?